Trincar esse abdômen aqui, ó. Deixar esse abdômen trincado. Vire de costa. E perder esses dois bacon aqui, ó. O moleque já é bilionário. É bonito. E agora vai ficar trincado. Aí é foda. Olha lá. Olha lá. Toma, chat. Parece um pastel daquele do Richard. Irmão, você tá manjando meia bunda, meia poma, faz o quê? Você quer que eu te coma? Não, para Deus me livre. Mas eu vou falar para vocês, isso é covardia, né, mãe? Imagina, agora vai ficar com o abdômen trincado também. Irmão, eu assinei o contato, é 60 dias no foco. Se você for para cada mil, eu vou estar lá. Quando você menos esperar, eu vou estar lá. Quando você for tomar uma... Quer ver, vamos fazer uma evolução. Vem cá, o pessoal tá ao vivo ali? Ó, você vem aqui. Ó, Mauro. Hoje você tá assim. Ano que vem, te quero assim. Certo? Que vem eu vou estar assim. Isso. Aí no outro ano você fica... Assim. Eita, porra. De ladinho. Ó, já tá marcando um pouco já. Vamos chá, barriga. Aí, Mauro. Ó, me ensina uma pose aí para me fazer difícil com o turista. Vamos aqui, ó. Puxa aqui, ó. Puxa aqui. Para trás, Mauro. Para trás. Isso. Eita. Reto, reto. Pento reto. Eita. Gira de costa agora. De costa e abre aqui, ó. Ufo. E a borboleta aqui, a asa. A asa. Joga aqui, ó. Abre, 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 abre. Abriu. Voou. Eita. Gostou de ti? Gostei. Eu tenho um jeito. Leva. Claro que leva. Vai gostar. Eu cantei umas veionas assim no meu braço. Vai ter, vai ter. É. Você dá para fisiculturista. Vai morar o mesmo. Tem maldade aí, hein? Tem maldade aí, tá bom. Tem maldade aí, hein? Isso aí, aí. Pessoal, só sei do seguinte, ó. A galera que tá aqui em peso aqui, ó. Queria agradecer aí o carinho de todos vocês. E uma coisa. Espero de verdade que vocês me ajudem a fiscalizar esses dois aqui, ó. Fodeu. Porque ele disse, ó. O John disse que 60 dias ele vai ficar no foco. Eu assinei o contrato. 60 dias, Mau Mau. 60. Você tá nessa? O Mau Mau do dia treinando de sábado. Sábado. E hoje é treino de peitoral que eu quero sentir aqui. Pronto. Vamos fazer um treino de peitoral já hoje. Meu preferido. Meu Deus do céu. Eu tô dentro. Já assinei o contrato. Tá assinado já? Posso fazer a live? Deve. Meu Deus do céu. Então bora. Bora. Cadê? Vambora, né, Sef? Pra cima, pai. Já transferi pro celular. Rapaziada, tá bom. Tá bom, depois eu vou... Tá bom, depois eu vou... Obrigado.